Olá galera, estou de volta com mais um vídeo para você, produzido especialmente para você internauta que nos acompanha nos nossos trabalhos nas redes sociais. Hoje fizemos um vídeo exclusivamente com os pontos turísticos, alguns dos pontos turísticos em Santa Isabel do Rio de Janeiro. Depois vou mostrar também a Cachoeira do Japuti, quase as pessoas não conhecem lá, a Cachoeira do Dará, um dos principais pontos turísticos aqui de Santa Isabel. Para você matar a saudade, você que está longe, você que pretende um dia conhecer Santa Isabel, fica o convite, venha conhecer a nossa terra maravilhosa que tem tudo a oferecer para você. Espero que gostem do vídeo e com certeza vamos nos encontrar muito mais vezes produzindo os materiais aqui de Santa Isabel e você que nos acompanha. Obrigado de coração a todos que acompanham o meu trabalho e esperamos, vamos nos encontrar na verdade no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, pessoal do vídeo é esse, tchau! Música 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 Música